Olá, neste programa nós queremos refletir sobre uma questão muito comum nos nossos dias, que é um valor, mas também tem os seus exageros, que é a diversidade religiosa. Nós encontramos a diversidade religiosa em todos os nossos contextos socioculturais e cada vez mais cresce, mas não só cresce a diversidade religiosa, crescem também os conflitos, crescem também alguns males que vêm dessa diversidade religiosa. E quais podem ser esses males? Por exemplo, a violência, o fundamentalismo religioso, o proselitismo, o charlatanismo religioso, etc. Esses são males profundos que fazem sofrer a sociedade. A intolerância religiosa, por exemplo, é outro mal. Então, creio que esse tema, diversidade religiosa, que é um direito humano, está presente na Carta Universal dos Direitos Humanos, é um tema maravilhoso, comum dos nossos tempos, é um novo fenômeno que estamos vivendo e que é necessário reflexão profunda na família, na escola e nas demais instituições da sociedade, para que a questão religiosa não se torne uma arma, gerando assim violências. E em que consistem esses males decorrentes de uma forma errônea de pensar a religião? Por exemplo, o proselitismo, o Papa Francisco, nas últimas semanas, tem refletido seriamente sobre essa questão do proselitismo. O proselitismo, diz o Papa, é um fenômeno, é uma atitude que impede o crescimento do ecumenismo. O proselitismo é querer que o outro pense à força como eu e adote o meu Deus como o seu Deus. O proselitismo é fazer com que todos pensem da mesma forma em relação a Deus e ao culto. É uma forma de querer encapsular o mistério divino. Isso é dramático. Portanto, o proselitismo é uma forma de violência, porque não respeita a liberdade religiosa. Outro fenômeno delicado que brota da questão da diversidade religiosa é o fundamentalismo. O fundamentalismo é uma leitura errônea das manifestações do mistério de Deus, por exemplo, na natureza. Dizer que em tudo está Deus como se manifesta na realidade, mas nem tudo é obra da natureza. Tem obras humanas, tem obras da cultura. É um erro fundamentalista, por exemplo, dizer que tudo o que está escrito na Bíblia é coisa de Deus, mas na Bíblia nós encontramos assassinatos, homicídios, guerras. O fundamentalismo é aquela forma de ler os livros sagrados não levando em conta o seu contexto sociocultural. E assim por diante. Todos os livros sagrados foram escritos dentro de uma determinada história, dentro de um contexto sociocultural, dentro de uma mentalidade. Portanto, interpretar os livros sagrados exigem de nós levar em conta o contexto sociocultural no qual Deus se manifestou àqueles autores, àquelas pessoas. E a partir daí, de certos critérios fundamentais da identidade divina, vamos ver se esses textos foram inspirados ou não. Mas dizer que tudo é, como está escrito, é uma atitude errônea. Isso é o fundamentalismo. O fundamentalismo é aquela atitude de dizer, está no meu livro sagrado, está no Alcorão, está na Bíblia e assim por diante. Se está, deve ser assim. Na verdade, a realidade humana e o mistério de Deus vão muito além de um simples texto. É importante nós diferenciarmos o texto da vontade de Deus. A vontade de Deus vai muito além de um texto. Então, isso é delicado. É por isso que o fundamentalismo tem causado muitos males no mundo e também hoje em nossa sociedade. Outro fenômeno negativo que brota da diversidade religiosa, a diversidade mal interpretada, é a questão do charlatanismo religioso. Bem, antes de tudo, o charlatanismo está não só na religião, mas também está na política, está na economia, está nas ciências. E o que significa a palavra charlatanismo? A palavra charlatanismo, da qual deriva a palavra charlatão, vem de charla, em italiano, que significa arte de falar. O charlatão é aquele que sabe se comunicar em vista de satisfazer os seus desejos. Ou seja, usa a técnica da comunicação, a arte da comunicação para enganar. Isso não é novidade. Na antiga Grécia, havia um grupo de pessoas, pensadores, chamados sofistas, que usavam também a arte da comunicação para enganar. E hoje, há muitas pessoas em todas as áreas, que usam a arte da sedução na comunicação para enganar. E isso está presente, por exemplo, na política. Quantos discursos maravilhosos, inflamados. Está presente nas ciências. Quanta gente prometendo coisas maravilhosas para vender seus produtos. Está presente também na economia. Está presente também na religião. O profeta Jeremias bate de frente com muita firmeza contra os charlatães. Você vai encontrar alguns textos assim fantásticos no capítulo 23 de Jeremias. Ele enfrenta essas pessoas que têm a arte de falar para enganar, para seduzir. Dizendo que eles são vendedores de ilusões. E o povo pobre, o povo humilde, o povo sem muita cultura acadêmica, sem muito estudo, com pouco senso crítico, acredita. E assim é enganado. Esse é um crime terrível. O charlatanismo é um crime. Está no Código Civil. Portanto, isso é muito delicado. Seja na religião, na política ou na economia. Quem usa a comunicação para enganar. E ou quem vende aquilo que não é verdadeiro. Aquilo que não é justo. Aquilo que não é verificável. Isso é um crime. Há um outro mal também que vem dessa diversidade religiosa desequilibranda. É o mal do curandeirismo. Curandeirismo, sim. Curandeirismo religioso. Existe hoje. É fortíssimo. Há muitas pessoas, líderes religiosos, usando a questão religiosa, o discurso religioso, objetos religiosos, ideias religiosas, princípios religiosos, ideais religiosos, para curar. E assim, causando conflito com a ciência, com a medicina, mas na verdade não curam. É uma arte para seduzir, para enganar. Isso não significa que não haja milagres. Eu acredito nos milagres, claro, numa intervenção de Deus, mas não numa intervenção de Deus tão barata que nós encontramos por aí. Portanto, fiquem atentos com tantas catedrais de milagres, basílicas de milagres, igrejas de milagres, cultos de milagres, missas de milagres, missas de curas. É necessário, sim, nós refletirmos. Nós estamos num momento muito delicado dessa fase, assim chamada, pós-moderna, no qual a religião está sendo, por grupos, profundamente distorcida. E assim, nós temos, como consequência, muitas pessoas que foram lesadas, enganadas e que morreram com seus males, perdendo tudo, porque acreditaram numa promessa de cura, de milagre que não veio. Então, nós estamos diante de um desafio muito grande, muito grande. A diversidade religiosa, ela é saudável, mas quando chega a essas situações extremas, causam crimes que lesam a dignidade humana. A diversidade religiosa, ela é saudável, quando cada um, ou cada grupo religioso, denominação religiosa ou religião, contempla o mistério de Deus, mistério de Deus infinito, mistério de Deus onipotente, mistério de Deus onisciente, que sabe tudo, mistério de Deus misericordioso, mistério de Deus gratuito. mistério de bondade infinita, que vem até nós, sem nós pagarmos. Não precisa dinheiro, não precisa coisas extraordinárias, que eu tenho que dar para Deus, como se fosse carente, para obter dele graças. E tem gente por aí, tanto no meio católico, como também evangélico, usando o nome de Deus, para extorquir, apresentando discursos, no qual aparece um Deus, que necessita de dinheiro, para poder fazer algo. Não é o Deus da misericórdia, o Deus da gratuidade, o Deus da ternura, o Deus da compaixão. Vamos ao nosso intervalo, depois continuaremos com essa reflexão. Estamos falando neste programa sobre um tema muito bonito, um tema que nos questiona profundamente, que exige de nós, cada vez mais, aprofundamento e reflexão crítica. É a questão da diversidade religiosa. Nós falamos da importância e do bem que é a diversidade religiosa, mas quando ela é mal entendida, descamba para situações extremas. E nós falamos, por exemplo, de alguns males, o proselitismo religioso, o fundamentalismo, o charlatanismo, a intolerância religiosa. São males, porque geram violência contra a pessoa humana, atentam contra a dignidade humana, portanto, devem ser evitados. E Jesus, como se manifestou diante dessa situação, será que havia a questão da diversidade religiosa no tempo de Jesus? Ou então, diversidade política, diversidade ideológica? Certamente sim. Então, vamos agora, neste bloco, refletir sobre algumas passagens bíblicas que podem, com liberdade, nos iluminar para a reflexão sobre esse tema importante da diversidade religiosa. Há grupos religiosos que hoje estão sendo assassinados, violentados profundamente, porque estão sendo proibidos por outros grupos de se manifestarem, manifestar a própria crença e a própria percepção de Deus. Isso é dramático. Para outros grupos, gostaríamos de ser os únicos a terem, a implantar o reino do próprio Deus neste mundo. Isso também é inaceitável. Devemos crescer na capacidade de convivência com credos diferentes, mas a todos olhando para o mesmo Deus, que é amor, que é justiça, que é paz, que é o bem supremo. Então, vamos a algumas citações, Marcos, aliás, Mateus 7,15, Mateus capítulo 7, versículo 15, se você quiser verificar, veja lá depois e faça a sua meditação. Então, Jesus faz um alerta a seus discípulos, diz assim, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vocês os conhecerão pelos frutos deles. Jesus é muito direto, é muito claro. Jesus alerta seus discípulos para que não sejam enganados. O verdadeiro discípulo de Jesus não pode ser um bobão, uma bobona. Não pode ser. Se ele vive a experiência de Deus que é amor, que é gratuidade, que é compaixão, deve estar atento a outros discursos que apresentam Deus ou soluções muito gratuitas. E ele fala dos promotores dessa realidade, que são os falsos profetas. São aqueles que apresentam soluções muito fáceis. Um Deus que faz milagre em tudo, em qualquer lugar. Um Deus que resolve nossos problemas. Quando a esmola é muito generosa, nós dizemos que o santo desconfia. Então Jesus fica atento, estava atento à situação do seu tempo e nos alerta. Qual é a estratégia que eles usam de quem quer enganar? Quem quer enganar vem vestido com pele de ovelha. Todo bondoso, misericordioso, e tratando muito bem, e acolhendo de uma forma extraordinária. Mas por trás há uma intenção maléfica. Há uma intenção de exploração. E isso acontece não só na religião, mas e na política. O que podemos dizer? Talvez pouca coisa. Porque contemplamos muito esse universo do charlatanismo na política. De falsos profetas na política. De pessoas que assumem uma postura teatral durante a campanha e depois se manifestam lobos. De pessoas frios, ou também na esfera religiosa. De pessoas que se manifestam como os ministros de Deus que têm a resolução para todos os problemas. E no entanto, não é nada disso. Então Jesus nos adverte nesse texto aqui, para estarmos atentos a falsos promesseiros. A falsos promessas, e a quem assume uma postura teatral para obter benefícios de alguém. Jesus continua. Mateus capítulo 24, de 11 a 23. Vão surgir muitos falsos profetas, que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto, que o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Essa é uma atitude muito significativa e preventiva de Jesus. Vão surgir falsos profetas? É nesta era? É neste momento histórico? Não sei, mas nós estamos sim num momento de muita falsidade. De muitos falsos profetas. Na economia, na política, nas ciências. Em todas as atividades humanas, nós vamos encontrar falsos profetas. Pessoas que têm solução para tudo. E imagine se isso acontecesse. E em geral, essas pessoas que têm solução para tudo, são aqueles que morrem como os outros. Mas não só, Jesus fala das consequências. Enganarão muita gente. São muitos aqueles que são seduzidos por discursos religiosos, baratos, gratuitos. Discursos científicos, discursos políticos, discursos econômicos. Portanto, eu creio que essa atitude preventiva de Jesus vai muito além da questão religiosa. É necessário estarmos atentos. Nesse texto, estou comentando Mateus 24, de 11 a 13, sobretudo. Jesus diz, a maldade deles vai se espalhar, de fato. É o que está acontecendo hoje. Quanta gente já se sentiu agredida, enganada, violentada por esses falsos pastores? Vendedores de ilusões? Falsos cientistas? Falsos religiosos? Falsos ministros? Falsos comunicadores? Em todas as áreas. Então, é um discurso que está aí. É uma realidade que nós encontramos no nosso dia a dia, que exige de nós uma reflexão. Então, a maldade se espalha. Como consequência de um bem vendido. É um pouco estranho. Compra-se, deseja-se um bem e tem como consequência um mal que se alastra. Diz Jesus, continuando, O amor se esfriará. Ou seja, muitos vão se sentir tão defraudados, enganados, iludidos, que vão se esfriar religiosamente. É justamente isso que tem acontecido. Há já até pesquisas científicas sobre isso que eu estou falando. Lembro que há um tempo atrás, li um artigo científico de uma significativa universidade brasileira, que falava justamente sobre o proselitismo, as consequências do proselitismo. E dizia que há um percentual altíssimo de pessoas que passaram por grupos religiosos, que se sentiram se enganados e assim passaram a desacreditar na beleza da religião, na grandeza e na misericórdia de Deus. Ou seja, perderam a fé, perderam o sentido da religião, porque foram muito enganados. E assim, se esfria o espírito religioso, se esfria a fé. É uma consequência lamentável. Esse texto é muito significativo e Jesus tem algumas questões chaves para nos colocar. Continua a insistência do surgimento de falsos pastores, mas tem um dado interessante, diferente dos outros textos, e eles vão fazer grandes espetáculos, grandes sinais, prodígios. De fato, aqueles que querem enganar mesmo, e eles fazem de tudo, usam a arte, os meios que nós temos hoje, a tecnologia, a arte das ciências, a arte da psicologia, a arte, não sei, da comunicação, para enganar. Farão prodígios, auxiliados hoje pelos meios técnicos. A ponto de, até enganar os eleitos. O que significa os eleitos? São aqueles que já fizeram opção por Jesus? São aqueles que já têm fé? Aqueles que vivem saudáveis? Até esses podem ser, podem ser abalados por certos discursos. Portanto, Jesus aqui está nos dizendo que é necessário, quem já tem fé, quem está saudável, estar atento a esses discursos, para que possa não cair, tá bom? Não entrar em crise em relação a essas propostas enganadoras. São Paulo, tanto São Paulo como São Pedro, fazem muitos discursos sobre essa questão do proselitismo, dos falsos profetas, falsos pregadores, no contexto em que viveram. São muitas as citações. Mas eu gostaria de pegar apenas uma citação, que é justamente tirada da carta aos filipenses, capítulo 3, de 2 a 3. É um texto pesado, mas representa de modo geral, tanto os textos de São Paulo como de São Pedro, a veemência e o repúdio desses apóstolos, em relação àqueles que usavam o nome de Deus para enganar, para extorquir, para cometer injustiça. Diz assim, cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Portanto, nós vemos que há nos Evangelhos, tanto, não só nos Evangelhos, mas no Novo Testamento, situações assim muito pesadas contra os proselitistas, os que vivem promovendo o charlatanismo religioso e o fundamentalismo. Nós somos chamados, então, cada vez mais a crescer na fé, a conhecer a pessoa de Jesus Cristo, para que não sejamos enganados. Nós iremos continuar esse discurso, porque eu creio que vale a pena, numa sociedade profundamente marcada, não só pela diversidade religiosa, mas também pela violência. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abençoe-vos o Espírito Santo. Obrigado.